Os problemas são na Alemanha e ela protesta com os papinos dos outros, com os tomates, ou seja, com o tomate dos outros, e com o... e com o... para dizer-nos adiante, e com a alface dos outros. É uma coisa realmente inqualificada e percebo o protesto dos agricultores portugueses e dos agricultores europeus, sobretudo do sul da Europa, porque a Alemanha, de facto, cria o problema, não quer pagar pelo problema, não consegue tentar onde está o problema e nós perdemos numa agricultura, que já não é rica, com o problema do mal.